Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é o que? 24 horas comigo, na minha loja de miçangas Sim, né filha? Oh, ri bundinha Sim gente, por quê? Eu tenho que fazer algumas coisas, vocês vão fazer comigo E vai ser tipo 24 horas real A gente vai fazer algumas encomendas que tem pra fazer Tem que entregar a encomenda também Ah, enfim gente, tem muita coisa pra fazer Vai ser 24 horas, vai ser coisa que eu faço na minha loja Beleza? E vocês vão acompanhar comigo Bom amor, isso aqui é Agora eu tô fazendo o colarzinho de pet, né Como vocês viram no vídeo que eu postei esses dias Olha o Snoopy com o colarzinho Mas é lindo, mãezinha, mas é lindo, olha Então gente, se você quiser Tá garantindo um colarzinho de pet Para o seu cachorro também Você pode tá comprando na minha loja da Shopee Eu vou deixar o link do colarzinho de pet Aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês comprarem Enfim gente, ai eu tô animada Tô animada a fazer esse vlog Vamos lá, olha Olha, eu embalei, como eu falei pra vocês naquele outro vídeo Eu tirei fotos e tudo mais Daí eu tenho que entregar pra pessoa, tá vendo? É a minha vizinha Eu vou ali na casa da minha avó E vou deixar com a minha avó Porque eu acho que nesse momento A mulher mora do lado dela E nesse momento A vizinha, acho que ela tá trabalhando A minha avó cortada E aí eu vou deixar lá na casa da minha avó E minha avó é amiga dela Então daí ela entrega Olha, eu tô linda Com esse babyliss Só falta fazer essa cara Que tá ridícula Mas eu vou assim mesmo Só vou trocar de blusa Saindo aqui de casa Tá meio do Natal ainda Eu vou deixar ali na casa da minha avó Gente Coloquei outra Gente, a minha casa É muito perto da casa da minha avó Tipo, a minha casa é aqui Vamos ver aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha, a minha casa Esses cachorros da Latina É os cachorros do colarzinho A casa da minha avó na esquina É, eu tenho que deixar Esses encomendos aqui pra Leila Só que acho que a Leila Tá trabalhando, tá? Será que se eu deixar aqui Ela pega depois? Eu ia dar pra minha mãe Pra ela levar Só que eu esqueci Olha, eu me engano só agora É, né? Gente, quando a gente chega Na casa da minha avó Essa aqui me ofereceu fruta já Aí eu peguei Gente, saí da minha casa Da casa da minha avó agora Meu Deus, eu fiquei acho que umas três horas lá conversando Com a minha avó Tão bom conversar com o Fó, né? Agora tá falando em casa Nossa, tá um calor Gente, agora eu tô indo subir Ali na Dundum aqui da minha cidade Pra mim comprar a caixinha Eu tô indo sozinha A pé Porque a moto do Hélice tá Tá arrumando Mas também, gente, é cinco quadras Da minha casa Então é rapidinho pra chegar Eu moro no centro mesmo Então, rapidinho Só tava muito calor Aí eu vou lá pegar E é isso Ai, que canseiro Gente, eu fui lá Vocês estão feliz Até que não tinha Eu comprei outra Hum, que vergonha Não tinha aquela O que será que tem aqui Eu vou chegar em casa E mostrar pra vocês Que fode Ai, eu estou voltando embora Minha casa lá embaixo Bom, gente O que acontece é o quê? Não tinha Aquela que eu compro geralmente Vocês sabem qual é, né? Deixa eu limpar a câmera Pera Vocês sabem qual eu falo, né? Aquela rosinha Pra quem assistiu Alguns vídeos meus passados, né? Que me acompanha Já viu Ai, eu não tinha, gente Eu tive que comprar Essa aqui, ó Ui Essa aqui, tá vendo? Mas esses Esses negócios saem Eu acho, né? Vamos ver agora Ó, gente Foi R$1,70 Ai, sai, ó Tá vendo? Esses negócios aqui Eu não vou usar, né? Vou usar só a caixinha Tá vendo? Aí a gente vai fazer nela Eu comprei duas, ó Né, filho? Meu filho Tô todo feliz que eu cheguei em casa Né, neném? Aí é isso Amor de nós Tô quebrada Sabe por quê? Eu não cansei por causa Decidi andar Até porque é pertinho, né, gente? Eu moro no centro Mas é o sol, gente É muito sol Aí o sol parece que cansa o dobro, né? Tô suando aqui, ó Meu vinho tá no último Gente, sabe o que eu pensei Que dá pra mim fazer com isso daqui? Tipo, fazer anel, sabe? E aí colocar aqui e fechar Pera Ó, assim Sei lá, sabe? Que ele fecha Ó Sei lá Dá pra fazer alguma coisa Que eu não quero jogar, né? Dá pra fazer Não sei o quê, né? Gente, fiquei de bobeira Um pouco descansando, né? Aí agora, ó Cinco e vinte e quatro E aí, o que eu vou fazer? Eu fiz alguns fones traps Ontem de madrugada Tava sem sono, né? Aí a pessoa que não tem nada pra fazer Faz isso Aí eu fiz três E a gente vai tirar foto Pra colocar na lojinha Ai, minha boca ficou mordida Doendo Olha, eu vou mostrar pra vocês Os fones traps Gente, olha Vim aqui fora pra vocês conseguirem ver Olha, eu fiz três Tá vendo? O mesmo modelo Só mudando os tons, né? Aí eu vou fazer Depois um verde Olha que lindo Aí eu preciso tirar foto deles Gente, ó Eu sempre faço Foi assim Arrumo ele de jeito bonitinho Aí eu tiro a foto assim Olha quem tá aqui Neninho Aí eu vou tirar De todos E depois Em seguida eu mostro o resultado Que ficou Depois da edição E tudo, né, gente? Peguei uma vista mais bonita Peguei aqui, ó No muro, ó Tô tirando Nossa Olha que cimento Boca Aí, ó Vou fazer outro vídeo, gente Fazendo missão agora livre Mas olha Ai, não quer focar, gente Aí, ó Tá vendo? Tô tirando foto aqui Gente, eu subi em cima de uma cadeira Pra conseguir tirar essas fotos Senhor Oi Ai Agora eu vou editar E daí eu ponho em seguida pra vocês Assim, da edição Bom, gente Aí agora a gente vai fazer A encomenda Da caixinha Em seguida a gente vai fazer O fone strap verde Que eu quero criar, né? E aí a gente vai organizar Ali Primeiro eu vou fazer a encomenda Porque eu sei que vai bagunçar E depois a gente organiza, tá bom? Então vamos lá, queridos Bom, meus amores Eu anotei aqui, ó Esse pedido é da Cris, tá? Eu acho que é Cris, gente Eu não consegui entender muito o nome Mas eu acho que é Cris Eu escrevi isso Mas não sei se é isso Enfim Aí a gente vai fazer a caixinha O que será que tem aqui, né? Só que no caso não vai ser aquela caixinha Vai ser essa Porque eu não tinha Aí o pedido dela foi Dois colares que brilham no escuro Sabe aquela bolinha? A gente vai fazer depois Vamos fazer primeiro a caixinha de miçanga Na cor surpresa Aí a dela vai ser azul Que eu já separei aqui, ó As linhas Separei a miçanga branca Só falta pegar a azul E esse E, ó O valor das duas bolinhas Deu R$26,00 Aí como ela pediu duas, né, gente? Deu R$26,00 Mas cada uma é R$13,00 E a caixinha cor surpresa R$24,99, tá? Eu vou mostrar pra vocês Qual que é essa caixinha Que tem na loja, ó Tá vendo, ó? Ela ainda não respondeu Qual é a inicial que vai colocar Então eu vou deixar pra fazer Essa posteira da inicial depois E é isso Então vamos lá começar a fazer O brinco já tá aqui também, ó As argolinhas estão ali Depois eu pego E o coisinho Vamos fazer primeiro o colar Que é o mais demorado, né, gente? O resto é super fácil E aí é isso Meus amores Vou recortar o tamanho Aí ela pediu o tamanho P Que é 37 centímetros Bom, amores Ó, o colarzinho já tá pronto Eu fiz ajustável também É, olha só que lindo que ficou, gente Eu amei Bom, aí agora A gente vai fazer a pulseira Bom, gente Vou começar a fazer a pulseira Então É... Vou pegar aqui Uma pelinha azul Que eu precisar E é isso Ó, gente A primeira pulseira tá pronta Aí a gente pode ir fazendo O brinco Agora, ó Pois, ó O brinco tá pronto A pulseira O colar Bom, agora vai faltar Só a outra pulseira, né Que ela ainda não respondeu Gente Eu parei um pouco Os trabalhos Pra me jantar Dei uma pausinha Assim, porque agora É hora de jantar, né Seis e meia Eu vou comer E já volto aos trabalhos Porque a vida da empreendedora É assim, entendeu E como é rotina Tô mostrando a minha rotina real, né Aí a gente tem que dar uma pausa Pra comer Quando a gente vende Numa loja, né Gente Já terminei de jantar, né Agora já são Oito e dezesseis da noite E o cliente ainda não me respondeu Pra ver qual é a inicial, né Enfim Enquanto isso, né A gente vai fazer O colar que brilha Eu peguei esse Essa Esse coisa de bolha Fio, tá vendo Porque é de vidro, né, gente Se chegar quebrado Foi o correio mesmo Eles fizeram alguma bagaça lá Porque eu sempre envio certinho Ó Aí a gente pega uma dessa Na verdade duas, né Porque são dois colares Que o cliente pediu Olha, gente Coloquei vocês aí Nessa caixinha aqui Que tem Bolinhas que brilham No escuro Ó Aí, gente O que eu faço Essas bolinhas Elas tem que ser ativadas Vamos dizer, né Aí sempre a gente Enfiar pro cliente É que às vezes eu não filmo, né É porque hoje tá sendo 24 horas Eu ligo o flash do celular E deixo aqui um pouco, ó Vou pegar aqui já a caixinha Eu vou tentar tirar Esse plástico aqui, ó Ó Saiu certinho, gente Ainda bem, né Bom, gente, ó Peguei aqui o papel crepom Pra mim ir recortando, ó Tá vendo Aí agora a gente vai colocar Aqui Só que antes eu vou espirrar um perfume Peraí Pronto, gente Agora, ó Que espirrou, tá vendo, ó Eu vou colocar os papel crepom em cima Ó, amores Ficou muito recheado Ai, que lindo Ai, ficou muito fofo Daí, né Como ainda não está pronto Eu vou pegar aqui Uma tag de cuidados Ó, peguei uma tag de cuidados E aí essa tag eu vou colocar aqui, ó Ó, gente Pra vocês verem, ó Que já dá pra enxergar um pouco, ó Ó Vocês tá vendo como ele brilha, ó Olha isso Tá vendo Isso que eu ativei, tá Mas ele brilha até sem ativar Deixa eu voltar com a luz Vocês viram Que lindo, gente Então vocês podem estar garantindo, tá Ele é 13 reais Baratinho E olha Já vou até escolher um adesivinho também, né Pra deixar prontos Escolhi um adesivo lindo Ó, eu escolhi esses dois adesivos, ó Pra deixar aqui Mas depois a gente vai colocar, tá Agora vamos fazer o colarzinho de bolinha Pronto, amores, ó Os dois colarzinhos prontos Com o colar Que já tá pronto, né, gente Então a gente pode estar Deixando ele aqui assim Olha, gente Aí em seguida vem os brincos Aí agora vai faltar A outra pulseira, no caso, né Uma já tá pronta A gente tá colocando aqui, né Só que a outra Ela ainda não respondeu, né, gente Então é isso que a gente vai esperar Então vamos embalar Esses colarzinhos aqui Gente, eu tenho que fazer uma grata aqui Eu nem sei se sinal de cuidado é isso aqui, né E aí, gente Vai ficar aqui Organizadinho, né Ó Ó, lindo Tomara que o correio não estrague Olha Que belezinha Aí agora A gente vai deixar aqui Até ela responder Se ela responder Gente, eu ia fazer agora O fone estrave verde Só que eu não vou fazer Vou postar primeiro Esses daqui Na lojinha da Shopee Aí se der certo Eu faço o verde Aí a gente faz o verde Outra hora, né Então agora Vamos arrumar essa bagunça, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Nossa, tá muito bagunçado Senhor amado A gente vai ter que dar uma geral Aqui agora, né Porque ninguém merece Ficar na bagunça Gente, a hora que eu tava fazendo A faxina aqui, ó O cliente respondeu Eita, pera Ó Letra D Mas vamos terminar aqui A faxina E a gente já faz A encomenda, ok Vamos lá Gente, dei uma geralzinha Coloquei os fones traps aqui Que tão muito lindo Pra gente já fazer A letrinha, né Então a pulseira No caso Com a letrinha Ó amor Isso tá aqui Tá vendo Então vamos lá fazer Agora essa pulseira Olha amores, ó Ficou prontinha Agora tá as duas pulseiras Essa aqui Letra D Ela tem pra pôr, né E agora sim A gente vai organizar aqui A caixinha Bom, gente Pra dar um charme, ó Vou colocar esse adesivinho aqui Aqui, ó Ai, vai ficar muito fofo Olha isso, gente Que fofo Aqui na parte de trás Eu vou carimbar Com o pirulitinho, sabe Gente, eu ia quase esquecendo Do brinde A compra dela Deu R$50, não lembro Mas eu sei que deu o valor Já do brinde Porque o brinde É a compra Acima de R$30, né Eu vou pôr aqui Só o chaveiro, então Até porque o adesivo Já tá aqui, né, gente Ó, eu peguei o pirulito Também Pra gente colocar aqui Cortei um pouco Pra eu caber E esse chaveirinho aqui, ó De brinde Ó, gente Prontinho Aí eu vou colocar aqui dentro Porque ele cabe também Tá vendo? Olha, essa encomenda aqui Ficou muito linda Bom, gente Agora sim A gente pode embalar, né Ó, tem esse aqui também Vou colar a etiqueta de envio E já volto Que bom, amores Agora é só encaixar, ó E a outra encomenda por cima E fecha Prontinho, gente Olha só Então é isso É Agora eu só vou arrumar A bagunça que eu fiz aqui Pronto, gente Eu arrumei a bagunça que eu fiz Gente, eu tava aqui Mexendo um pouco no celular, né E aí eu recebi uma encomenda agora E é aqui da minha cidade Ela pediu Não precisa de casal Eu vou mostrar pra vocês já E daí eu já vou até aproveitar e fazer Até porque ela pediu até sexta-feira Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo É uma quarta-feira O vídeo que vai estar saindo pra vocês Na sexta-feira Que foi o dia que eu entreguei a encomenda pra ela Então a gente vai fazer Vou mostrar pra vocês a foto Que ela me enviou de inspiração E ela quer uma dessa Ó, ela quer uma dessa aqui, tá vendo? Ó Mas enfim, vocês vão ver Vamos lá Bom, gente Então vamos lá fazer essa encomenda? Então essa encomenda é da Tyres, tá? Tyres Tyres Não sei se pronunciar Ela é aqui da minha cidade, tá? Vou pegar então as bolinhas foscas São bem poucas mesmo Bom, amores As iniciais que ela pediu Foi T e H E falta, ó Peguei o fio já aqui Preto As miçangas pretas Aí falta pegar Ó As pratas E o coração Coração vermelho Ó, gente De primeira Já eu releio aqui E já achei, ó Vou pegar a régua Que tá o tamanho Minha régua preta Tá pedido, né, gente? Gente, esse 24 horas Tá sendo demais Olha aqui Vou mostrar pra vocês A hora que é, já Ó 10,36, tá? Vocês virem que eu não consigo Não para, gente Minhas costas já tá doloridas Bom, então, meus amores Cortei os dois Do mesmo tamanho E os dois mais pequenos Pra depois ajustar E fazer o fechinho Que é ajustável, né? Então agora a gente vai começar a fazer Bom, gente Olha Eu finalizei as duas pulseiras Tá vendo, ó Aí agora eu vou passar A colinha nas pontas Assim, tudo Pra firmar, né, gente? Bom, amores Como vocês viram Eu finalizei as pulseiras, ó Só tá terminando de secar mesmo Eu não vou embalar já Vou embalar amanhã Assim que eu acordar Porque eu quero tirar foto antes, né, gente? A gente que é empreendedora Sabe como é que funciona Aí eu vou tirar foto antes E aí eu mostro pra vocês O resultado do vídeo As fotos, tudo Aí então agora eu vou tomar um banho Vou descansar E é isso, meus amores Então esse tempo Enquanto a minha senhora vai carregando Vou deixar ali uma boa bateria, né? Pra eu editar os vídeos depois Porque tem bastante, meninas Eu vou lá tomar um banho Aí eu volto aqui com vocês amanhã cedinho A hora que eu acordar, ok? É isso, ó Um beijo E até daqui a pouquinho Pra vocês vai ser assim, ó Pra mim tem uma noite longa pela frente ainda Bom dia, gente Acordei a umas 10 e pouco Agora já é 11 Porque... Acordei a ficar mexendo no celular quando acordo? É, mãe Eu tô deitada aqui um pouco Fui bem tarde ontem Por conta que eu fiquei editando vídeo Como eu falei pra vocês Acho que foi dormir umas 3 e pouco da manhã Editando vídeo Mas deu tudo certo, graças a Deus É isso, gente Daqui a pouco a gente vai tirar foto do acessório Eu vou almoçar, beleza? Depois a gente vai Bom, gente Tô aqui Comendo arroz, feijão, purê e frango Que eu amo Gente, eu tenho que arrumar minha câmera Isso daí eu vou fazer depois Até porque não vai partir do 24 horas, né? Mas... Vamos lá tirar foto dos acessórios Já estão sequinhos, tá vendo? Tudo muito lindo Então vamos lá Ó, gente Vou tirar uma foto assim, ó Parecendo mais o céu Pra ver se eu consigo E eu já mostro o resultado pra vocês Ó, gente Tirei uma foto meio assim, sabe? Aí eu também comei de casa, ó Daí eu coloco essa tag Agora a gente tem que embalar Vamos lá embalar Bom, amores Então vamos lá embalar bem rapidinho Bom, amores Então o vídeo foi esse É... Eu acho que já deve ter ficado muito longo esse vídeo, gente Juro pra vocês Nossa Não quero que fique muito longo Então vou ter que finalizar por aqui, ó Agora são meio dia e meio Eu acho que eu comecei Era mais ou menos esse horário ontem Era meio dia, uma hora por aí Então foi esse nosso 24 horas Se vocês quiserem mais 24 horas Podem estar comentando aqui embaixo Que eu vou trazer, tá bom, amores? Então é isso Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar, tá bom? Fala oi, Henrique Oi, gente Olha aí, você tem que falar, né? Ó, então daí a cliente vai vir buscar amanhã E o do correio Eu vou levar a hora que o Anderson chegar do serviço Que é depois das quatro Demorar um pouco, entendeu? Mas é isso, meus amores, ó Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau